A comissão em vez, a exposição, hoje a partir da semana, passado o Natal, durante este mês, na sessão vespertina, a orquestra sinfônica, hoje à noite, nesta semana, aguardada nesses arquivos. Na reunião da comissão de constituição, justiça e redação desta terça-feira, foram analisadas dez matérias. Entre elas se destacou um projeto de autoria do deputado Gilmar Fabris. A proposta tem por objetivo facilitar a participação de micro e pequenas empresas em licitações públicas. Já está sendo discutido aqui na casa, nós já temos um estatuto nacional que trata desse assunto e, portanto, o projeto de iniciativa do deputado vem somar àquilo que já está sendo trabalhado. Também estava na pauta da reunião um projeto da deputada Janaína Riva. Ela propõe a criação de um programa de acolhimento familiar para as crianças e adolescentes que hoje vivem em abrigos. Esse projeto Família Hospedeira, ele visa integrar essas crianças que estão em abrigos em famílias de verdade, para elas terem uma noção do que é uma família, porque muitas delas não têm perspectiva de adoção mais, né, idade avançada e etc. Então, as crianças vão para um lar de verdade, vão conviver dentro de uma família, que vão lhes dar carinho, que vão lhes dar cultura, que vão lhes dar ensinamento. Então, é uma forma de você tirar as crianças desse ambiente, que é o abrigo, que na verdade deveria ser um ambiente passageiro na vida dessas crianças, mas que acaba se tornando, muitas vezes, até os seus 18 anos, o seu lar. Em princípio, a iniciativa para criar esse tipo de programa seria do governo do Estado. Mas, diante da importância e urgência do assunto, a deputada vai buscar junto ao Executivo e aos demais deputados a aprovação do projeto. Houve aqui um entendimento da comissão de que o projeto teria um vício de iniciativa, que ele deveria vir do governo do Estado. Acontece que eu conversei com o secretário da CETAS, Valdinei, e ele me disse que existe o interesse do governo. Então, agora, trabalhar com a bancada governista, inclusive com o líder do governo, para que esse projeto, mesmo com um parecer contrário da comissão da CCJ, ele seja aprovado em plenário. A CCJ volta a se reunir na próxima terça-feira, dia 9. Priscila Almeida, para o Assembleia Informa. A Comissão em Vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês de ano, na sessão Vespa Inquestra Sinfônica... Hoje à noite, nesta segunda... Aguardada nesses arquivos. Música